Uma música da Taylor Cara, uma música da Taylor? Pô, achei legal essa pergunta, hein, cara Porque sabe que eu tenho um professor de música que vai lá em casa Dá aula pros meus filhos no sábado, né E eu tento tocar com eles É o momento que eu tenho com meus filhos que ela escolhe a música Eles tocam o instrumento deles Eu toco qualquer outro instrumento sentado ali pra gente fazer uma bandinha Geralmente eu vou pra bateria Mas geralmente eu vou pra bateria porque eles estão tocando guitarra, baixo, né E eu tenho umas músicas bem construídas dela, cara Eu achei muito interessante, Anti-Hero Anti-Hero Porque, tipo assim, eu achei o case interessante, né Que ela se autocriticando como Anti-Hero Tem uma música que eu acho que minha filha adora, cara Que eu achei, essa Anti-Hero eu achei bem construída, tá Mas essas principais músicas dela Porque é o seguinte, falar um pouco de música Até falar uma coisa diferente aqui, parar de falar de mercado Porque o que é interessante na Taylor, tá É que ela é uma máquina Quando você vira uma Anitta, uma Taylor, uma coisa desse gênero, tá Um Red Hot Chili Pepe Você é uma POC, você é uma empresa, tá Você emprega milhares de pessoas, tá E essa mulher, ela desenvolveu Tipo assim, essa tour dela, cara Só o palco, são 150 milhões de investimentos de dólar naquele palco Tem mais de 100 pessoas debaixo daquele palco Monitorando, fazendo tudo acontecer Debaixo daquele palco Pra que aquilo ali aconteça da maneira que é E você tem que entender o seguinte A coisa mais difícil em música Investimento, as pessoas falam que é disciplina Sim, mas é criatividade pra caramba também Você tem que ser muito Eu acho que você tem que ser muito criativo Pra olhar um ativo Que várias pessoas olharam e disseram assim Cara, tem uma coisa diferente nesse ativo Que eu acho que ninguém viu Eu acho que envolve criatividade Qual é a coisa principal desse negócio de música? Você tem que escrever algo que a pessoa queira ouvir Não tem nada mais difícil que escrever uma música Tenta Eu conheço gente que estudou música há 20 anos Que, porra, é músico clássico É músico popular É um cara que toca com as melhores músicas há 20 anos Ele não sabe escrever uma melodia que alguém queria escutar Ele não sabe escrever uma música que alguém queria escutar Então a coisa mais difícil nesse negócio é escrever o que alguém queria escutar E ela faz isso Eu fui estudar isso, né? Ela faz isso Ela cria a estrutura básica da música A melodia, a letra O que as pessoas vão querer escutar E aí, meu amigo Ela entrega para os melhores do planeta Para o cara que vai pegar aquilo ali E vai fazer um negócio que não vai ter jeito Tu vai escutar aquele negócio É o cara mais bem pago do planeta Para criar aquilo ali, cara E se você pegar Eu sou muito ligado nisso Eu escuto música Eu escuto cada componente Daquilo ali, né? Porque eu tenho, tipo assim Eu tenho banda Aquela coisa toda, né? E eu escuto cada componente Tudo ali é pensado Não tem nada ali que não seja pensado Todas as músicas dela Eu fiquei estudando ali Sentado com a minha filha, olhando Tudo é pensado Para que você não consiga parar de ouvir aquele negócio E é, tipo assim Para mim, Djokovic, Taylor Para mim, foram exemplos assim De coisas que me fizeram parar muito para pensar Até enquanto Como eu conduzo o meu business Entendeu? Porque é a mulher profissional Tem uma coisa que ela falou interessantíssima Porque eu vi a entrevista dela Pô, estou aqui falando Taylor Swift Será que você vai pegar bem? Mas é interessantíssimo Porque ela falou assim Cara, eu trabalho Eu não sou naturalmente sexy Eu não sou naturalmente Eu não sei dançar bem Eu não faço coisas que são Muito populares na pop industry Eu não sou Eu sou uma grande desengossada Não sou sexy naturalmente O que você é? Ela disse Eu sou inventive Que ela realmente é Creative, inventive And hardworking E ela disse São coisas que não vêm naturalmente Não são ligadas naturalmente Com pop culture Eu estudei o cara Minha filha tem me ensinado muito de música Image Dragons É outra banda que ela adora E eu parei para estudar o cara O cara só malha E faz música O cara só faz isso o dia inteiro Quando você tem uma banda Que a banda é global Você é um business global Não tem Para você se manter no top desse jogo Ou você faz essa O dia inteiro Ou não tem jogo para você Você não vai ser o melhor Investimento Ou você vive isso Ou você ama esse negócio É o que eu digo Pode gostar de mim Pode não gostar de mim Tem uns haters aí que não gostam Mas pode gostar ou não gostar Mas não pode questionar Que eu gosto dessa merda Porque eu gosto desse negócio Para cacete Entendeu? Eu amo esse negócio Se você me dissesse Não dá para fazer Pô, eu vou com outra maneira De fazer esse negócio Entendeu? E esses caras O Djokovic Depois que você ganha Não lembro mais Nem quantos slams São 24, 25 Sei lá Perdi a conta Do número de slams dele Cara, para você ter o fogo Na barriga Para ganhar o próximo Não deveria ser Nem natural Do ser humano Mas o cara está lá O cara só come O Djokovic Não come Fora da dieta dele Não bebe leite Não tomou vacina do Covid Já achava que podia fazer mal Para o sistema dele Não come nada De carboidrato Fora do lugar A dieta é toda Regulada O Phelps Para ganhar O Phelps Não saiu de uma piscina Por 5 anos Nem Natal Nem Ano Novo Nem Diaz O cara treinava Todos os dias O cara não saia da piscina Se você quer ser o melhor E competir No melhor Da sua liga Você tem que ser O David Goggins Você tem que ser Completamente Não existe balance As pessoas tem que olhar Para você E não entender Como é que você é Tão driven Por aquilo ali Porque no nível Que as pessoas Não entendem você Que as pessoas Não entendem Por que você é Tão louco Por aquele negócio Que você faz É que você Realmente está No top do seu game É quando as pessoas Não compreendem mais você O David Goggins O David Goggins